Eu penso que primeiro nós precisamos entender o seguinte, pronto, nós temos uma, doutor William, nós temos uma economia que, feliz ou infelizmente, ainda tem muito que galgar, tem muitos desafios no tempo, porque a questão da fome, a questão da seca, passa sobretudo pela ineficiência das nossas políticas macroeconômicas. Olha que a economia angolana, por exemplo, só para fazermos aqui uma resenha muito rápida, a nossa economia, ela pode ser caracterizada de duas formas, que são as seguintes. Primeiro, nós temos uma economia que é parasita, uma economia parasitiva, e depois nós temos uma economia que é dissipativa. Por que é que nós temos uma economia de parasita? Porque a nossa economia, ela fica assente na nossa principal commodity, que é o petróleo, e todas as economias que ficam reféns, que ficam amarradas ao petróleo, são economias que não crescem do ponto de vista estrutural. Daí que, desde 1975, que nós tomamos a nossa independência, nós tivemos um cenário quase assustador, porque nós saímos de uma economia exportadora para uma economia importadora. Paramos de exportar, porque nunca quisemos dar continuidade aos projetos que o Colono tinha começado em Angola, sobretudo, nós estávamos no período da própria industrialização. Houve um período que nós, com o café, conseguíamos vender para fora e tínhamos recursos suficientes para a economia angolana. Quando nós, os angolanos, assumimos a independência e o destino do nosso próprio país, nós começamos a regredir. Então, temos essa primeira característica, que é uma economia parasita, ou seja, dependemos extremamente do petróleo. E um país que depende extremamente do petróleo não cria riqueza para a sua população, não cria condições, não cria política de segurança alimentar, porque a questão da política de segurança alimentar passa pela agricultura, passa, acima de tudo, pela industrialização. E, nesse aspecto, nós ainda temos um movimento muito debilitado e que é repenso do preço do barril do petróleo. Aliás, sobre os anos que se define o Orçamento Geral do Estado, nós temos vindo acompanhar, por exemplo, a forma como... A economia da regressão, não é? Não percebi, não percebi. Não percebi, doutor William. Pronto, mas eu estava a dizer que todos os anos que se pensa no Orçamento Geral do Estado, nós temos vindo assistir a esta... é uma espécie de vigília, não é? É uma espécie de vigília que o governo faz. Faz uma vigília, faz uma peregrinação no sentido de torcer para que o preço do barril do petróleo aumente, não é? E isso revela drasticamente que nós temos uma economia que é conjuntural, não é? Uma economia conjuntural é aquela que, quando o nosso PIB, por exemplo, cresce, quando a ministra, por exemplo, da economia, a ministra das finanças vem dizer que agora temos mais receitas, não é porque trata-se de uma receita que terá resultado de políticas eficientes do governo, não. É um aumento de receita que decorre da alteração da nossa principal commodity, que é o petróleo. Agora, a segunda característica da nossa economia é que ela é uma economia dissipativa. Boa parte das economias africanas, dos países africanos, e Angola é um deles, apresentam apresentam essa característica, que a sua essência, o seu crescimento, depende muito da mobilização de recursos externos. Daí que, por exemplo, nós temos agora o programa Cuenda. O programa Cuenda, que é um programa de apoio ao combate à pobreza e também assistência às famílias que se encontram na condição de vulnerabilidade. Esse programa foi orçado em 420 milhões de dólares. Deste valor, 320. Então, nós, infelizmente, enquanto continuarmos com uma economia que é estagnada, uma economia que se prende muito nas orações da alteração do preço do barril do petróleo, nós vamos continuar a ter sério de dificuldades para realizarmos as devidas alocações das verbas nos setores preponderantes para alavancar a nossa economia. Vamos continuar a assistir, por exemplo, a algo que já se perguntou. Então, acha que o Executivo não está preparado nem tem políticas de combate à fome? Não, nós não temos, doutor William, nós não temos. É só olharmos para a prática. Quantos programas é que o nosso Executivo traçou e, infelizmente, foram programas que não se revelaram consistentes do ponto de vista do combate à pobreza. O Prodese foi um fiasco, o PAP está a ser um fiasco, o PAC foi um fiasco e tantos outros programas que vieram a surgir. Muito na tónica do combate à pobreza. A questão que se coloca é que nós não estamos a conseguir resolver o problema das nossas populações, porque também esses programas surgem muito mais na vertente da manutenção do poder, muito mais na vertente da própria consolidação do poder. Por isso é que são programas que não são traçados à luz do contexto social e econômico das famílias angolanas. São programas que não resultam de estudos profundos e muito contextualizados e sobre aquilo que, efetivamente, nós precisamos enquanto país para podermos sobreviver. Doutor William, só para terminar essa minha primeira análise, repare que no período em que o Colón esteve em Angola, eles realizavam estudos, faziam uma espécie de mapeamento da potencialidade do subsolo em Angola. sabiam qual seria, por exemplo, que província que poderia assumir a cultura da mandioca, que província iria assumir a cultura do café. E essa distribuição, esta alocação, era resultado de um estudo aprofundado que eles realizavam.